Olha, um homem foi preso após importunar uma jovem de 28 anos em ônibus do BRT, na zona oeste do Rio. Ele estava na linha que fazia o trajeto Guaratiba no sentido terminal Alvorada. Segundo testemunhas, quando o ônibus passou pelo túnel da Grota Funda no corredor transoeste, ele encostou na jovem. A vítima gritou e um passageiro empurrou o homem para fora do coletivo. Na queda, ele fraturou a perna. Agentes do BRT Seguro foram chamados e levaram o agressor para o Hospital Municipal Lourenço Jorge. O caso foi registrado na Delegacia da Barra da Tijuca. O homem foi autuado em flagrante e ficou sob custódia no hospital. O estado de saúde dele é considerado estável. E a gente segue falando sobre o assédio contra mulheres, porque nesta quarta-feira, a Cinelândia foi palco de uma campanha para incentivar testemunhas e vítimas a denunciar casos como este, que aconteceu no BRT. A iniciativa já aconteceu em outros países. O projeto no Rio é uma parceria dos responsáveis pelo programa com a Prefeitura. Cem estátuas em tamanho real foram posicionadas na praça durante a ação. Destas, 88 estavam pintadas de laranja, representando as mulheres que já passaram por alguma situação de assédio. A gente lembra que a Câmara de Vereadores do Rio tem uma Comissão Permanente de Defesa da Mulher. E qualquer denúncia pode ser feita pelo número que aparece agora aí na sua tela.